Salve Coelhada, vamos ver com mais um react sobre a entrevista do Mancini, dessa vez vendo o que ele pensou a respeito do clássico de ontem, né? Vamos lá. Então, Mancini, boa noite. Eu gostaria que você começasse falando dos dois tempos distintos do América, né? Mais uma vez, um segundo tempo muito bom que o América poderia ter isso aqui. Boa noite a todos. Sinceramente, eu acho que os dois tempos do América foi melhor, né? Embora a gente tenha levado dois gols no primeiro tempo, mas o volume de jogo do América ao longo dos 90 ou dos 102 minutos foi bem maior que do Atlético. A gente, na verdade, está lamentando de não ter levado mais dois pontos, porque seria uma vitória importante pra gente no momento onde a gente atravessa uma fase difícil no campeonato brasileiro, né? Porque nós estamos distante das outras equipes em termos de pontos, mas eu acho que um empate que mostra uma evolução dentro da partida, né? Você sair perdendo um clássico de 2 a 0, toma um gol no primeiro minuto e toma um gol de erro de saída de bola, acaba, de certa forma, influenciando mentalmente nos atletas, né? Mas, felizmente, nós reagimos bem na segunda etapa, fizemos um grande segundo tempo, é verdade, melhor do que o primeiro. Chegamos ao empate e tivemos algumas boas oportunidades. A rigor, o Atlético na segunda etapa teve só uma cabeçada do Lemos, um chute do Hulk de fora da área. O América não, teve várias oportunidades e, obviamente, que a gente lamenta o empate, porque, em termos de produção, o América foi superior. Essa parte dá pra concordar com ele. De fato, a gente produziu muito melhor, só que não isenta também o fato de que a gente tá pagando os preços das escolhas dele também, né? Afinal de contas, a assistência com o Marcinho custou caro, né? Os dois gols, não foi um erro crasso dele. Ele falou, tem um erro de sair de bola. É um erro técnico absurdo, assim, do Marcinho, né? E o primeiro gol também. É ali uma jogada que todo mundo já usa e dá pra ver que tem acontecido esse erro de marcação do time. Aí dá pra colocar um pouco no Marcinho, porque a gente tem tomado esses gols, que a gente sofre o contra-ataque com o pessoal que iram pra cima da lateral direita desde o Mineiro. E aí foi com o Nino paraíba, tá sendo com o Marcinho. Então, já mudaram os jogadores e esse problema continua. Então, acho que é um problema também da forma como ele tá recompondo o time, né? Marcinho, eu queria que você falasse... Boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse das extremidades, dos lados aí americanos. Pelo lado direito, você coloca e entra ali com o Felipe Ezevedo. Isso seria pra evitar uma subida de o Arana. E o lado direito defensivo do Atlético, o América teve uma superioridade grande no segundo tempo. Foi essa a ideia de colocar Varanda, Danilo Avelar, tudo ali sobrecarregando o Mariano? Exatamente. Não deixa de ser um jogo de xadrez, né? Então, eu tentei com o Felipe Ezevedo, que é um atleta extremamente tático pra gente, conter um pouquinho as subidas do Arana. E nós sabíamos que o Arana, pela inatividade também, que ao longo do jogo, ele também sentiria um pouco de cansaço. E do outro lado, a gente tinha a intenção exatamente de fazer um rodízio de jogadores e por isso... Só que a gente já tá falando, tem uma coisa errada, né? Um, o Azevedo, ele pode ter opção tática, mas se olhar ele, é um dos jogadores que menos desarma no time. Então, o Everaldo agrega mais, ainda que o Everaldo tivesse disponível, dá pra colocar. Mas o Azevedo não entrega na marcação mais, não. Já entregou no passado. Só que hoje em dia, ele já não marca mais ninguém e achar que ele vai conseguir explorar alguma coisa porque o outro atleta vai sentir o cansaço e você esquece que o Azevedo sente o cansaço já com... Coisa de 30 minutos do jogo, ele já tá exausto, né? Ele não aguenta mais de um tempo de partida. Então, ele sentiu o cansaço bem antes da Varana, né? No início do jogo, entramos com o Breno vindo pra dentro pra chamar o Mariano, exatamente pra que a jogada do Abelai, que passou a ser uma jogada interessante do América, essa no jogo aéreo, fluísse, né? E após a entrada do Varana, né? Que entrou muito bem no jogo, teve ainda um destaque maior naquele setor porque ele já pegou alguns atletas também mais cansados e o objetivo era exatamente isso. não só o Varana, mas todos aqueles que entraram do América entraram superior àqueles que estavam jogando, né? O que fez com que a equipe melhorasse muito em termos de performance e chegasse ao empate e tivesse outras oportunidades pra sair vencedor. O que gosta também é que as escolhas eram ruins, né? Hoje em dia um cone consegue ser mais produtivo do que o Azevedo e um cone também guarda mais posição como assim, né? Tanto que um lateral esquerdo muito contestado conseguiu... elevar o nível dele, né? Essa é uma questão também. E aí não tira o erro das suas escolhas iniciais também, né, Mancini? Vamos colaborar. Boa noite, Mancini. Pra gente que tá no dia a dia, observando... Sem contar também a mudança essencial de que é o Mastriani que entrou no lugar do Boi porque o Boi me chocou e foi o cara que decidiu o jogo, né? Então, assim, essa é uma questão que tem que policiar aí, né? Porque o cara que fez os gols que trouxeram um ponto pra gente não estaria jogando e talvez não tivesse entrado. Porque na lógica do Mancini, o Boi teria voltado do intervalo e só teria saído ali pros 15, 20 minutos. Talvez ia pra entrar até do Elton Paulista, do Mastriani. Então, como o Elton Paulista não aguenta a minutagem toda pra não fazer duas substituições no ataque, ele colocou o Mastriani e rendeu, né? Então, mostra também um pouco das escolas erradas do nosso professor aí que tá numa pose muito bacana. Vamos ver os jogos anteriores, até o contra o Internacional, né? Citando os gols que a América tomou. Você acha que isso se repetiu aqui hoje? É lógico, não. Mas considerando o ótimo segundo turno. Mas é algo bem martelando, a gente preocupa muito. E se a janela agora de transferência também pode te ajudar a corrigir esses erros do sistema defensivo? Sem dúvida. A janela já está aberta, né? E com certeza a gente vai pro mercado e vai tentar dar uma fortalecida porque eu acho que isso daí faz parte. E todas as equipes esperaram ansiosamente essa abertura da janela. Exatamente porque com a janela fechada você não tinha outra opção. Sobre os últimos jogos, a derrota pro Cuiabá, a derrota pro Internacional, e o empate de hoje nos custou aí três, seis, oito pontos, né? Porque nós somamos um hoje. Com oito pontos hoje o América teria 17. Jogando fora alguma coisa aí que tivesse 14, 15 pontos, já seria uma outra situação. Mesmo com o início ruim no campeonato que nós tivemos. Então, o América de hoje, o América desse segundo tempo, o América até na partida toda, dificilmente vai perder partidas, porque teve algo mais. Teve intensidade, teve imposição, teve jogo agregado, teve jogo coletivo, teve jogo individual. O que é o que a gente pensa? E tiveram as peças certas, né? O Martini de novo, com a partida impecável, e esse cidadão não começou o campeonato, né? Precisou chegar na situação que chegou pra ele conseguir ter chances, e ainda assim, vale lembrar que ele não jogou a partida contra o Internacional, né, senhor Mancini? E olha o quanto que ele jogou essas duas partidas aí. Então, assim, desses pontos que a gente perdeu, se o Martini tivesse jogado contra o Cuiabá, talvez a nossa sorte tivesse sido muito melhor, se tivesse jogado contra o Internacional, talvez a sorte tivesse sido muito melhor. Então, são as suas escolhas, né? Esses pontos que perdeu não é só no acaso, né? Vamos lembrar disso aí também. Pede, ao longo da partida, cerca de 80% do jogo aéreo foi nosso, defensivo e ofensivamente, então tem algumas coisas que estão chamando a atenção, a falta de resultado, ela às vezes escaranca, ou escancara, né? Uma crítica que às vezes ela não é verdadeira. O fato de você estar distante em termos de pontuação faz com que todo mundo observe muitos erros, mas a gente tem tido muitos pontos positivos, e são esses pontos positivos que têm melhorado a performance da equipe. não só no brasileiro, como na sul-americana recentemente, enfim. Acho que é um momento para o América refletir e tirar como base esse segundo tempo, para que daqui para frente a gente possa ser um pouco mais forte no campeonato. Mas para ressaltar de novo, concordo, né? Se estar nessa situação, escancaram os erros, até porque para você estar nessa situação, você erra mais do que você acerta. Se estivesse acertando mais do que errando, não estaria na situação em que se encontra, né, professor? E vale lembrar também aquela história. A gente tem que policiar que essa questão do jogo aéreo, isso melhorou muito, por quê? O Danilo Avelar, que é excelente no jogo aéreo, que era o zagueiro reserva, ele agora está atuando como lateral esquerdo e está sendo um excelente lateral, que dá mais solidez defensiva por ali, e ainda é uma baita válvula de escape, e até com produção ofensiva, com uma assistência no jogo de ontem. Então, assim, mas era um cara que não vinha jogando. O Maidana voltou a jogar, que é um cara que entrega bastante no jogo aéreo. O Wanderson tem essa vantagem. O Eder precisa melhorar, né? Embora ontem não tenha deixado eles já em questão do jogo aéreo, na saída de bola ele percou muito. O Alê saiu do time, também é uma coisa que ajuda bastante nessa situação. Então, assim, vamos policiar algumas coisas também, né? O Breno, que entrou, ajuda bastante também. Então, assim, são as suas escolhas também, né? Marcine, aqui, boa noite. Você abre a coletiva lamentando o empate, querendo um resultado melhor. Mas pensando no contexto da partida, você até citou a parte mental depois do segundo gol do Atlético, talvez esse seja o resultado mais importante do América no Campeonato Brasileiro, até pensando na parte anímica do plantel, juntando também com o que aconteceu no Uruguai, a classificação do jeito que foi, talvez esse seja o principal resultado da América aqui no Campeonato Brasileiro? É, para este momento ele foi muito importante, porque a gente vem de um bom resultado fora de casa, uma vaga na outra fase da Sul-Americana, mas eu não posso ignorar as outras duas vitórias diante de Corinthians e de Fortaleza, né? que certamente nos deu a chance de subir na tabela. Mas a gente lamenta, lógico, hoje ter somado somente um ponto, né? Pelo aquilo que foi o jogo, em virtude do que eu já disse aqui e do que vocês observaram também. Só faltou atacar um pouquinho mais no finalzinho do jogo também, né? E é claro que você não pode colocar tanta culpa numa competição que você mesmo falou que já não tinha importância nenhuma, né? E que tanto entrou e substituiu para se sair, seria dar um lucro para você, né? A classificação ali foi meramente casual. Mas eu acho que serve como alavanca para que na quarta-feira, já num outro campeonato, a gente esteja mais forte, no sábado e assim por diante. Eu acho que o América, ele precisa reagir rapidamente no brasileiro, porque senão daqui a pouco a gente vai ficar muito distante em termos de pontos. Mas pela produção que a equipe vem tendo, a gente acredita muito nessa melhora e a parte anímica, a parte mental, ela é importante dentro desse processo. Marcini, boa noite para você. Boa noite. Teve um jogador que entrou, que ele acabou dando aquela fumaça no jogo e participou praticamente de todas as principais jogadas ali na segunda etapa, que é o Varanda. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre ele, porque você já tem um histórico, né? Puxou ele para o profissional no Corinthians em 2021 e agora a história vem se repetindo aqui no América também. É, o Varanda é um atleta que eu tive a oportunidade lá em 2020, 2021, não me recordo bem, de ascendê-lo ao profissional e ele foi muito bem comigo no Corinthians e aí depois da minha saída do Corinthians ele teve pouca oportunidade e de repente ele apareceu no América novamente jogando no Sub-20 e eu esperei ele maturar um pouquinho dentro do América até para que ele tivesse o mérito de chegar ao profissional, assim como a gente tem feito com todos os outros atletas que vêm da base, em cima de planejamento e ele vem entrando muito bem, ele já merece mais oportunidades em função não só do que ele mostrou hoje, mas também no jogo de Ando Pernol e outras partidas, ele vem dando uma cara diferente ao time, né? O América hoje até... Mas também a barra de comparação às vezes mesmo assim, me ajuda aí, né? Aí qualquer cidadão que consegue correr e conduzir uma bola tem vantagem. Voltando um pouquinho lá na janela fechada, a gente não teve muitas opções ao longo desse semestre, nós tivemos sempre os mesmos atletas ali. E ele tem uma maneira de jogar um pouquinho diferente, ele não é somente um extrema, ele também é um meia que sabe dominar, que tem finta, que joga para frente, né? Então eu acho que esse tipo de jogador encaixa em qualquer momento e eu espero que daqui para frente ele possa a cada dia mais se maturar para que possa ser útil dentro não só desse ano, mas dos anos seguintes aí para o clube também. Espero que a gente tenha opção de compra dele, né? E que se exercer ele não faça também como o outro atleta que a gente comprou estilo Marlon, né? Noite Mancini. Queria que você falasse um pouquinho hoje sobre uma coisa que a torcida já vinha pedindo há algum tempo, o Benítez e o Martínez juntos no meio campo do América. Queria que você falasse se te agradou principalmente pelo segundo tempo dos dois. E esse lado de campo, hoje você não teve o Everaldo por força contratual, já tem alguns jogadores contundidos há algum tempo e alguns jogadores com essa janela aberta, a gente já sabe que vão fazer parte do time do América. É importante você ter mais opções para atacar do lado de campo com a entrada do Varanda, o jogo se desenvolveu muito pelo lado. Sem dúvida nenhuma, que hoje não tem como muitas vezes dentro de um jogo pegado igual a esse, um clássico, você jogar só por dentro. Você tem que ter peças de velocidade por fora e hoje nossos gols saíram assim. E outras oportunidades também que foram criadas em cima disso. Só que não tem como. Ou você tem o jogador ou não tem. A partir do momento em que a janela passou a existir no Brasil, ou você vai no sub-20 e pega, ou você vai ter que mudar a maneira de jogar. E o Varanda é um cara que me dá essa opção. Mas eu estou esperando a janela abrir, obviamente, porque mais atletas chegarão com esse perfil. E sobre o Benítez, é bom que todo mundo entenda que eu o vejo como a cereja do bolo do América. O Benítez tem um jogo diferente de todo mundo e certamente se ele tivesse em outras equipes, ele também seria assim. Porque ele tem uma técnica aliada a uma visão de jogo muito interessante. Eu tenho que cuidar do atleta. Eu não posso, diante do jogo que ele fez lá diante do Penharol, 72 horas depois, ou menos de 72 horas, botá-lo em campo novamente, porque o atleta vem de uma lesão. Ficou um tempo parado. Então, a torcida tem que entender isso. É, mas aí vamos para o caso. Você falou que a partida do Penharol não tinha importância na última entrevista. Então, assim, você falou que o brasileiro era o mais importante. Então, qual que é o ideal? Você pegar e colocar o Benítez para jogar o clássico e garantir os três pontos do clássico, né, Monsinho? Ao invés de começar com um time com o Azevedo ali, ajudando em criação, isso é colocar o Benítez no segundo tempo. Quando o negócio já estava quase indo por vinagre e conseguiu salvar. Então, dá para pensar isso aí também, né? Suas prioridades. Você falou que a prioridade é o brasileiro? Então, eu sou o cerejo do boto e jogar o brasileiro. E não esfolar ele no Campeonato Mineiro. Ele foi esfolado também, né? Eu, mais do que ninguém, também sou um torcedor que estou ali à margem do campo torcendo para que todos eles façam aquilo que eu sei que eles podem. Mas existem momentos onde a gente tem que segurar o atleta. O Benítez hoje não era aí. E você dá para considerar também, se é um torcedor, mas um daqueles torcedores um pouco iludidos, que fica torcendo para que alguns atletas que não rendem nada voltarem a render, né? Indicado para ele fisiologicamente que ele entrasse desde o início do jogo. Ele foi muito importante. Não quer dizer que na quarta-feira ou no sábado ele não vai estar. com certeza eu vou pensar porque ele e o Ema junto, o Ema fez um grande jogo hoje. Um grande jogo. Mas são momentos onde a gente tem que pensar. É aquela. O jogador que mais tocou na bola e que teve o melhor aproveitamento de passes. 88% de passes certos, enquanto o Juninho que joga até mais à frente, sabe-se lá porquê, tem 72%. Então, assim, é difícil, né? Acreditar em algumas coisas. E o Benítez, que é a cereja do bolo, que muitos dizem que não marca tão bem, teve dois exames a partir do Juninho que jogou uns 90 minutos e teve zero, né? Escolhas. Também individualmente em cada atleta. Então, para o jogo de hoje eu tive que optar por uma outra escalação muito em cima disso. De uma viagem, nós chegamos na sexta-feira à noite do Uruguai, não tivemos nenhum tipo de treinamento ontem, foi muito leve o treinamento e eu tive que decidir a equipe hoje de manhã no hotel. Baseado em várias coisas que normalmente a gente analisa até da parte da fisiologia do Atlético. E o Benítez caiu nisso daí. Então, por isso é que a gente tem sempre muito cuidado com ele, porque ele é uma peça fundamental para a nossa equipe. Sempre muito cuidado em partes, né? Porque você esfolou esse cara jogando contra as barras do campeonato mineiro e ele estourou com o convencido brasileiro pelos sete jogos, né? Então, assim, vamos pensar, né? Vamos pensar o que você está fazendo também, porque ser a cereja do bolo tem que usar naquilo que é prioridade. A prioridade hoje é o campeonato brasileiro. Então, assim, vamos ver, ele tem que jogar a partida contra o Curitiba, porque a gente precisa ganhar juros de qualquer jeito. Vamos ver o que você vai fazer, né? Vamos ver se você vai começar a ser coerente com o seu discurso, coisa que não tem medo, não tem seno, né? Já que teve toda a defesa do Capricórnio no último jogo e ele perdeu a posição apesar de toda a defesa, né? Então, se é pago fazer os seus discursos, como você já disse, então as faça, mas faça com coerência, né? E seja coerente com o seu discurso também. Obrigado, Marcinho. Boa noite. E agora, o que você acabou também, dá uma corretada nesse pessoal aí que conseguiram falar do Varanda e o cara que fez dois gols não conseguiu ser abordado com a... a vontade que tinha sido afinal de contas mudou e é um cara que é preterido, né? Nesse time aí. E fez os dois gols que o Aloysio não faria. Então, assim... E nunca teve sequência. Um jogador que não teve sequência e é sempre muito criticado sendo que às vezes joga 20, 15 minutos a partida que ele tá entregue. Então é difícil você cobrar do jogador sem dar sequência pra ele, né? Ele já tem mais gols em bolas rolando no Brasileiro do que o Aloysio. E ele também bate pênalti. Então, dá pra pensar que se ele tivesse jogado as partidas que ele jogou ele tivesse mais gols ainda porque o uso de pênalti já era garantido e de bola rolando ele fez mais, né? fica isso. E, bem, terminamos mais esse React. Agora eu ficarei atento porque, infelizmente, eu perdi o React da partida da Sul-Americana. Mas aí, tendo uma coletiva também pós Copa do Brasil farei também o React e vamos, assim, tornar isso um quadro mais frequente. Vou tentar voltar com outros vídeos de análise de jogador que eu sei que a galera gosta. Então, coloca nos comentários aí algum jogador que você quer que faça uma análise. Às vezes, faz uma análise no e-campo, o Alásio lateral, Juninho, Marcinho, Mastriânia, Luísio. A gente pode fazer uma análise bacana, aprofundada da performance dos jogadores baseada também nas estatísticas da parte visual. Comenta aí algum tipo de vídeo, algum tipo de conteúdo que vocês querem que eu vou tentar voltar aqui. E deixa aquele like pra gente que é muito importante. Ok? Novamente, agradecer na TV Coelho por mais esse entretenimento e espero que eles estejam gostando dessa parceria aí. Ok? Um abraço a todos e... Falou! Tchau!